Vamos falar sobre Uncharted, esse filme maldito. Eu não sei nem o que te dizer, meu coiado. Olha aí, chega, viu? Sinceramente, Jurando de Filho, eu tô aqui pra fazer um apelo para Hollywood. Ô, Sony, por favor. Cara, sabe o quanto tempo faz que essa galera me promete esse filme? 12 anos, Jurando de Filho. 12 anos, ó, 2007 saiu o primeiro jogo. Caraca, massa, história muito boa. É, Uncharted, o quê? História incrível. Aí a galera falou, caramba, uma história incrível mesmo. 2008, vamos fazer um filme. Confirmaram o filme, 12 anos atrás. Eu contei, foram sete trocas de diretores. A Lu contou pra gente, né? A Lu contou pra gente, é verdade. Ela conta muita coisa, né? Caiu outro número que ela contou? Te digo mais. Foram cinco trocas de roteirista. Se a galera não jogou Uncharted. Não. Tivesse jogado Uncharted mesmo, você olhava assim. É uma história muito boa. Né? Sério, não tem como dar errado, dado o fato que seria um filme de aventura. O Nathan Drake é maravilhoso. O cara com a personalidade espetacular. Dizem, inclusive, que o Star Lord do Chris Pratt é muito inspirado no Nathan Drake do videogame, sabe? Porque ele é debochado, ao mesmo tempo que... Você sabe que ele é bom de natureza. Ele é meio vedita, sabe? Exato. Ele diz que ele se acha... Não, mas o mau vedita é brabo. Não fale comigo desse jeito, seu verme verde! Não, ele é brabo. Brabo. Mas aí ele é bonzinho. Entendeu que é massa. Entendeu? Ele é... É massa e atira nos maus. É, exatamente. Então, assim, não tem como dar errado o negócio desse, entendeu? É um jogo de aventura, de exploração, que tem umas sete pieces maravilhosas, né? Não, eu vou te dizer um negócio. Se você pausar esse jogo em qualquer cena, assim, de... Como é que chama? De paisagem. Amado, você tem o wallpaper. O foto. Principalmente no 4. O 4 é... A gente tem quatro jogos. É. Da franquia principal e vários spin-offs, né? Isso, tem um das meninas também, que é maravilhoso. Mas os quatro são protagonizados pelo Nathan Drake. Ele tem seus coadjuvantes. Tem o Sully, né? Tem o Sully, né? Que é o mais velhinho, que ajuda ele. Tem a Helena e tudo. Pois é. Mas aí a gente decidiu fazer aqui uma timeline. Pra vocês verem o fuzuê. O fuzuê. Fuzuê é uma palavra muito bonita pra você usar isso aqui. Começando, como tu falou, 2007 é lançado o primeiro jogo. Jogo maravilhoso, Playstation 3. Aquele negócio todo, aquela aventura ainda nova. Não era o grande Uncharted. Foi um lançamento de uma franquia nova. Que não se esperava que fosse virar franquia. Mas que funcionou. É verdade. A galera virou pra caramba. Porque era um jogo que misturava aquele negócio de você resolver os puzzles. Era o Tomb Raider de menino. Era o Tomb Raider de menino. É, porque antes a Lara Croft era a que mandava nessa parada de exploração. De arqueóloga, não sei o que. Aí eles fizeram o Tomb Raider de menino. Só que o Nathan Drake não é extremamente rico que nem ela. Ele é meio hardcore. Ele viaja na pindaíba do busão. Ele fica em mundo mesmo. Aqueles aviões com o hélice. Aqueles técnicos. O Nathan Drake é a gente como a gente. Que homem. Faz parte, né? Que homem. Aí pronto, né, Júlio? Depois que fez esse fuzuê todo, o jogo foi muito massa. De 2008 pra 2009 eles falaram, vamos fazer um filme disso. É, porque eles falaram assim, cara, aventura. Tão com saudade. Não tem mais Indiana Jones. A gente quer, a gente gosta desses filmes de aventura. Isso. Em 2009 eles chamaram aquele Kyle Ward. Que é um roteirista de machete. Pra roteirizar o filme. Né? E aí começaram a produzir o filme. Propriamente quando você começa a dizer assim, vou começar a escrever. É porque o filme já tá começando a ser produzido, né? E a ideia desse roteiro original aí, o primeiro de muitos que a gente vai falar, era seguir ipsis literis o jogo. Sim. Que era muito incrível. Então, isso, vão nessa aí. Mas aí não. Não. Ele saiu. O Joshua Ompenheinen e o Thomas Donnell, eles que são de Saara, aquele filme lá do Matthew McConaughey, que é de aventura e não sei o que, no meio do desert, eles foram chamados pra produzir também uns rascunhos ali, trabalhar junto com o Kyle Ward. Mas no fim, acabou não rolando. Porque em outubro de 2010, chegou o diretor David O'Russell pra dirigir e roteirizar esse filme. David O'Russell lá é de um vencedor. Filme que tem Mark Wahlberg e o próprio Christian Beper. Mark Wahlberg é o nome que frequente nessa negócio, rapaz. Ele tava assim, eu vou resolver, me dê logo isso aqui, que esse projeto vai ser meu. Quero fazer. Quero fazer acontecer. Quero fazer esse filme de aventura aqui. David O'Russell era um nome que tava muito frequente. Foi. Naquela época, começou a fazer alguns filmes, começou a ser premiado e tudo. Então, ele queria fazer o seu blockbuster, né? Que seria com o Uncharted o começo disso, né? Em 2010, com o David O'Russell, ele chamou o Mark Wahlberg pra fazer o Nathan Drake. E a galera, na época, disse assim, caraca, o Mark Wahlberg. Tem porte, tudo mais, é um cara que fica bem cabeção, né? E tudo. Nathan Drake é meio cabeçudo, assim. Ele é meio cabeçudo. E aí, teria que ser ele ou o Chris Pine. Tá. É, ok. O Chris Pine, eu acho que ele já é muito arrumadinho. Eles queriam chamar o Robert De Niro pra ser o pai do Nathan Drake. E o Joey Patti pra ser o tio dele. Eu acho que o Robert De Niro deve ter olhado assim. Sabe o que é isso? É o David O'Russell falando assim, elenco dos sonhos. Sabe que nem a gente tá brincando assim? Qual seria o elenco dos sonhos pra esse daqui? Ah, eu queria o Robert De Niro. Eles sentaram assim na mesa, né? É igual o Patino, o Marlon Brando. É, vou começar a listar aqui os que eu quero, né? Era isso. Não é tudo que você tem na vida, meu Deus. É. Lá em 2011, o David O'Russell começou a dar entrevista sobre Uncharted, dizendo que queria falar sobre o lado familiar do Nathan Drake, que nunca foi muito explorado. Isso é bizarro. Nos jogos, né? Era tipo, era a mistura... Porque não era o foco, né? Era a mistura de como ele era com a família dele versus como ele era com o crime. Sim. Que é uma coisa que, na verdade, não foca. A gente vai nas aventuras dele. É. Não tem muito, assim. Tanto é que ele não tem muita família, assim, né? Claro, ele tem um relacionamento, mas ele não é, tipo, Netflix and Chew, entendeu? Ele não fica em casa. Pra fazer a Helena, que é uma personagem muito importante, que ela começa como repórter, depois vira o... Crush. Um... Um... A namoradinha dele. É... Eles queriam ou a Amy Adams ou a Scottie Hanson. Querem nada, né, rapaz? Sá, me chama. Você tava naquela wish list, né? Sá, eu tô de graça aqui. Liche de desejos, né? Eu sempre quis casar com o Nathan Drake, sabe? Não tô aqui, gente. Scottie Hanson seria excelente pro papar. Serial. Fora que ela já tá acostumada a fazer os moves aí de luto e tal, mas ela ia se garantir. Só que aí não importa nada, porque em 2011, David J. Russell não tava mais ligado à Uncharted. A gente vai embora, né? Que... Cara... E aí juntinho ali com esse anúncio, o Nathan Fillion, lá de Firefly, que é um cara igual ao Nathan Drake. Ele é maravilhoso. Olha, ele já é bem conhecido por fazer vozes de personagens de videogame, de animações, enfim. Ele teve até uma pontinha em Guardiões da Galáxia, fazendo um monstro aleatório lá, enfim. Então ele é um cara que ele já tá ali na indústria e ele sempre quis fazer o Nathan Drake. Sempre. Se você for fã dele e seguir ele no Twitter há muito tempo, ele todo... Gente, era praticamente um pedido de socorro daquele homem. Ele ficava... E aí, Tanjá? Sabe? E ele é tão fã, Júris, tão fã, que ele falou assim, gente, a galera não está me levando a série o suficiente, o que vou fazer? Vou ficar sentado aqui? Não vou. Ele criou um fã-filme, eu lembro... Excelente, é excelente. Eu lembro de ver aquilo e falar assim, é isso, é isso. Quero. Quero. Duas horas disso, por favor. Quero o maior. Nossa, é perfeito, sério. Bota um trecho já, porque vale muito a pena. Sim. Mas em 2009 foi lançado Uncharted 2, que pra mim é um dos melhores, se não o melhor. Jogo da franquia Uncharted, que é muito... Eles melhoraram tudo do primeiro e transformaram num novo nível, assim. A parte final, ela é eletrizante de deixar você sem fôlego, de tão emocionante. Fora que, tipo, eles foram melhorando e aproveitando mais a tecnologia dos playstations na medida que eles foram saindo, né? Então foi maravilhoso. Ainda em 2011, foi confirmado que o Nierberger, de Sem Limites, ele iria dirigir a adaptação de Uncharted. Aí, gente, é porque toda vida... Esse são quatro, né? Lembrando que a gente viveu esse momento quatro vezes. Sai o Uncharted de novo, aí todo mundo, caramba, essa franquia é muito boa. Aí toca, eu assumo de novo, vai a poeira baixa. Gente, meu coração não aguenta, entendeu? No final de 2011 foi lançado o Uncharted 3, o jogo, né? E aí, no comecinho ali, 2012, Nierberger saiu de Uncharted. Por que não é mesmo? E ao mesmo tempo, eles chamaram a dupla lá de A Lenda do Tesouro Perdido pra começar a roteirizar a nova ideia do que seria a adaptação de Uncharted. Eu imagino isso sendo um negócio no Google Drive tão mexido já... Tira e coloca. Tira e coloca. Você não sabe mais nem o que é que tá acontecendo ainda. O Seth Gordon, de Quero Matar Meu Chefe, ele foi cotado pra dirigir o filme. E aí, não só cotado, ele já tava conversando de época de lançamento. Não, 2014, vamos aqui, ser contratado, vamos começar a montar tudo, 2015, vamos começar a filmar e em 2016 a gente lança. Pronto. E aí... Ele tava querendo fazer acontecer, entendeu? E aí os dias foram passando, os anos foram passando, e ele disse assim, não, não vai sair mais em 2016, mas em 2017 vai sair. E aí, nem o Mino foi confirmado, nem nada, o Seth Gordon. E aí, aconteceu o pior de tudo, que é, tipo assim, teve um determinado momento que a Sony só tirou do catálogo, assim, só tipo, ah, opa, errei aqui, apaga aqui, apaga o e-mail. E aí, em 2016, saiu Uncharted 4 e reaviveu, né? Foi. Aquela parada de, caraca, queremos Uncharted. A Sonyzinha lembrou. Porque agora tá muito mais cinematográfica a parada. Os três já foram maravilhosos, bem cinematográficos, mas o 4, ele é surreal, é divertido, não sei o que, é nostálgico. A mecânica também. Queremos Uncharted no cinema, e pá, e tudo mais. Em julho de 2016, foi chamado Joe Carnahan, o roteirista lá de Esquadrão Classe A, pra fazer o roteiro de uma nova adaptação do Uncharted, né? E ele, na verdade, ele conseguiu terminar, olha só, a inovação, ele conseguiu, só que quando ele terminou, que a galera foi ler, era classificação R, que nos Estados Unidos eles dão classificação R, quando o negócio é tiro, porrada e bomba demais, assim. Mas o jogo Uncharted, ele é desse nível, ele é tiro, porrada e bomba mesmo, sabe? Então faz sentido. E ele fez em cima de roteiros de outras pessoas, né? Então, tanta gente já mexeu nesse roteiro, foi passando, né, de mão em mão, e aí um pouquinho tempo depois, ele saiu do calendário da Sony, um mês depois, ele volta, porque eles confirmaram, chau lá, Eve, diretor lá de Andojo do Museu, pra dirigir Uncharted. Eu não vou... E aí a novela volta, menina. Como está, Lali? Pois é, Júlio, Zé, e tu sabe esse único roteiro que foi feito? Eles não vão aproveitar nada, jogaram tudo fora. É, porque com a chegada do Shaw Levy, ele falou assim, cara, eu vou fazer o meu esquema aqui, do meu jeito, cada um quer botar, né, quer fazer a sua história aqui. E aí não só isso, o Shaw Levy disse assim, eu quero o Tom Holland pra fazer o jovem Nathan Drake. A parada agora não era contar a história do Nathan Drake mais velho, eu quero o jovem Nathan Drake, porque o Uncharted 4, ele tem set-pieces desse momento do jovem Nathan Drake. Sim. O Uncharted 3 também tem set-pieces desse momento, entendeu? E aí a gente fica com aquele pensamento de que, tá aí, legal, o videogame já tem, já contou a sua história, vamos ver uma outra parada, né? Sem falar que você botando ele novinho tem aquela expectativa de você, de repente, ganhar uma franquia, não sei. Porque o Tom Holland, ele é o Homem-Aranha, ele já tinha sido confirmado, tinha feito filme e tudo mais. Então as pessoas queriam ver o Tom Holland fazendo o jovem Nathan Drake. E não só isso, ele queria que o Tom Holland queria que o Jake Lehal ou o Chris Pratt fizesse o Sully. Duas pessoas que poderiam fazer o próprio Nathan Drake. É verdade. Mas aí como você vai trazer um jovem Nathan Drake, você coloca um Sully também um pouco mais jovem, de meia-idade ali, de uns 40 anos. Eles têm uns 15, 20 anos de diferença entre si e por aí. Daria certinho. Seria legal, né, ver os dois ali. O curioso é que depois que ele falou isso, ele, na verdade, atuou junto com eles em Homem-Aranha. Então foi uma premonição, ele já sabia, ele já sabia essas coisas, né? Esse povo, ele já sabe essas coisas. Ele atuou com o Chris Pratt no Ultimato, no Guerra Infinita também. E com o Jake Lehal. Jake Lehal no Homem-Aranha Longe de Casa, né? Em dezembro de 2018, Shao Levy é demitido. E aí, em 2019, o Dan Trachtenberg, lá de rua Coverfield número 10, é confirmado como o diretor de Uncharted. E nessa brincadeira toda, o Tom Holland ainda continua, que era uma coisa que a gente estava vendo que estava sumindo junto com os diretores. Em janeiro de 2019, o Trachtenberg, que tinha sido confirmado como diretor, ele começa a trabalhar no filme. Em agosto, ele é demitido. Você está demitido. Em setembro, o Travis Knight, lá de Bamboubi, é chamado para dirigir Uncharted. Em dezembro... Você está demitido. Vocês perderam a dignidade! E aí, o rolê que está rolando agora... Ai, meu Deus. É o seguinte, o Robert Fletcher, lá de Zubilandia, de Venom, ele está sendo sondado para dirigir Uncharted. Que vai pegar esse filme? Ele vai pegar, mas daqui a pouco ele não vai mais pegar. Fica a questão de quanto tempo, né? Ele vai conseguir. Uncharted é aquele negócio que ele cai na sua mão, quero, quero, não quero. Deve ser algum problema lá na Sony. Não é possível. Alguém na Sony deve falar assim, gente, esse aqui é um tesouro da nossa franquia Playstation aqui. É um tesouro. Certo. Não podem mexer demais. Tem que ser do jeito que a gente quer. E aí, conflito da hora, diretor, Sony e tudo mais. Porque não é possível. Não é possível. Não é possível você contratar. Contratou ou não contratou? Contratou ou não contratou? Foram sete, né? Juro. Acho que eles devem fazer o contrato de Uncharted já prevendo o desfecho do contrato. Talvez. Talvez seja fácil assim. Sem rescisão e tudo mais. Não, você vai topar aqui. Se tiver que ser demitido, você não vai ganhar nada, não. Então, não de graça. Aí, se você quiser fazer o roteiro aí, você deixa aqui nos comentários. O fato é que tá uma confusão. Tá. Tá uma confusão. A gente não sabe se vai sair mais. O filme já foi jogado mais pra frente. Ele ia sair em 2020. Ele lançava pra 2021 agora. E aí, depois vai pra 2022. É, o Tom Holland, ele vai deixar de ser menino pra ser um adulto, velho. Ai, meu Deus. Eu não tinha pensado nisso. É verdade. Ele vai crescer. Isso é muito triste. Você vê que era muito pequeno, né, ainda. Ele é meio baixinho, né. É meio baixinho. Tem uma imagem muito boa, que é uma montagem de todas as épocas do Nathan Drake na franquia. E onde o Tom Holland se encaixaria? Ele estaria bem no meio ali, com a realidade de 25 anos. É boa recente. Não, não. Já é um... O negócio é que o Tom Holland, ele entrou ali quando ele tinha 11 anos, né. Ah, meu Deus. 14 não. Ele tinha 17 anos, mais ou menos ali. Cara, vou te dizer, o Nathan Drake de 22, viu. Nathan Drake de 22, ele vai fazer esse de 25 já, né. É, já não dá mais certo, né. Já não pode ser um começo de carreira. Ele já tem que saber o que tá fazendo ali. É, mas o Tom Holland, ele consegue fazer ele bem mais jovem, assim. Eu acho que consegue. Até porque hoje, né, o céu é limite, né. É. Agora se vai sair esse filme? Também, né, porque é um filme maço. É um conteúdo muito maço pra você não contar história. E é franquia, gente. É franquia. É franquia. É franquia. Até porque, ó, você pega, por exemplo, jogos. Uma hora você tá falando de uma cultura inca. Outra hora você tá, de repente, numa América Latina. Não sei, entendeu. Pode ir pra qualquer lugar. Onde a cultura for rica e tiver muitas coisas pra você explorar. É um filme colorido. É um filme que ele conhece um monte de gente. É muito massa, cara. Não vejo a hora de confirmarem de vez. Meio que eu não acredito mais em nada. Não acredito, não. Até começar a ter filmagem. Foto de set. Pronto. Aí a gente pode realmente... Foto de set é... Ou sair um trailer. Porque eles podem cancelar durante o set. Mas o que? Sai um trailer? O pobre do Nathan Fillion fez um trailer de graça. Só pra tentar convencer o povo que ele queria participar. E nem assim ele conseguiu. Eu não consigo. O Nathan Fillion, 10 anos atrás, ele seria um excelente Nathan Drake. Seria. Hoje ele já tá bem mais velho, né. Bom, é verdade. E é um personagem que tem que se pendurar em lugares assim que precisa ter uma força atlética muito grande, que é uma coisa que o Tom Holland tem. É verdade. Jovem, né. Ele dá umas piruetas, ele dá umas cambalhotas aí. Que certinho pra fazer o Nathan Drake. Do Nathan Fillion com certeza ele ia terminar assim. Tipo eu, entendeu? Se tentasse... Seria o Nathan Drake duas chartas de quatro. Seria. Ele já tá cansado. Nossa, isso é muito bom, Július. Falando sobre a charta, o que você acha? Esse filme vai sair um dia? Não. Aquelas, deixa aí nos comentários se você quer ser o diretor, porque aparentemente tá por dentro, né. Exatamente. Se inscreve no nosso canal aqui, clica no sininho pra ser notificado a cada vídeo novo. E se gostou desse vídeo, já vai ter. A gente se encontra na próxima. Tchau. Falou.